Bem-vindos ao primeiro vlog da Maratona Literária de Halloween. Hoje é dia 2 de outubro, né? A tarde de 2 de outubro. Eu queria ter começado a gravar ontem, falando minhas leituras pra vocês, né? Lembrando que também tem o meu vídeo de tibiar da maratona. Eu vou deixar ali em cima nos cards pra quem quiser assistir esse vídeo, que tá muito legal, falando sobre tudo que eu vou ler durante esse mês do Halloween. E ontem, como eu tava meio nervoso com a live de abertura da maratona lá no canal da Mel, que foi maravilhosa. Inclusive, muito obrigado a todo mundo que assistiu, que acompanhou, que comentou, que leu junto com a gente. Foi maravilhoso. E como eu tava meio nervoso, eu acabei não conseguindo começar o vlog ontem, mas a live foi incrível, a Mel, maravilhosa. Eu tô, assim, apaixonado já por essa maratona. E eu vou começar esse vlog a partir de hoje, então, dia 2, pra ir conversando com vocês sobre o que eu tô lendo, né? Mostrando pra vocês o que eu tô lendo. E eu espero muito que vocês gostem desse vlog, né? Não esqueçam de se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito. Ativar o sininho pra receber notificação quando tiver vídeo novo. Dá like nesse vídeo, porque dá like ajuda muito, muito com que o YouTube divulgue mais esse vídeo. E lembrando que os livros que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou deixar links pra compra na Amazon deles ali embaixo, caso vocês queiram comprar algum desses livros. Ou caso vocês queiram comprar qualquer produto na loja da Amazon, comprando pelo meu link, vocês não pagam nada mais, né? Não tem nenhum tipo de acréscimo na compra por comprar pelo meu link. E vocês me ajudam muito, porque eu vou ganhar uma comissãozinha, assim. Então, isso faz bastante diferença pra mim no final do mês. Quem puder comprar pelo meu link, eu agradeço demais. Além do vlog também, eu vou atualizar vocês, referente às minhas leituras, né? Como que tá sendo a maratona. Pelas minhas redes sociais, o meu Twitter e o meu Instagram, que são arroba luckfishels. Então, não deixe de me seguir lá, pra gente ter um contato mais pessoal, um contato mais direto por lá, pra gente conversar bastante. E também pra vocês ficarem sabendo das notícias, né? Das coisas aqui do canal em primeira mão. E a gente também tá com o projeto Luckfishels 10k, né? Pra gente chegar a 10 mil inscritos até o final do ano. Então, quem puder compartilhar esse vídeo, chamar mais pessoas, né? Chamar os amigos pra se inscrever aqui no canal. Vai ajudar muito, muito com que a gente consiga alcançar essa meta. E aqui no Kindle, eu tô lendo Cartas para Martin. Eu cheguei no capítulo 20 em 75%, 77%. E esse livro não tava na minha tibiar da maratona, só que eu queria muito ler ele. Era um livro, assim, muito desejado. E é um livro que eu tô amando. Gente, meu Deus, que livro. Sério, que livro incrível. Meu Deus. Depois eu conto melhor pra vocês sobre ele. E ontem, na live de abertura da maratona, eu comecei a ler o Nimona, que é essa graphic novel aqui, que é de fantasia. Eu já tô praticamente na metade dela. Eu tô amando, amando demais. As artes aqui são lindas, são incríveis. Não vai dar pra mostrar muito, mas enfim. Eu tô amando. Gente, eu adoro esse cheiro aqui dessas páginas. Esse cheiro de revista. Faz parte da leitura, cheirar o livro, né? Então. E é uma história de aventura, fantasia, de uma menina animona que quer ser uma super vilã. E ela é contratada por um vilão pra ser a comparsa dele. E ela é uma metamorfa também. Ela é meio descontrolada, meio doidinha, assim. Então tem bastante confusão aqui, bastante aventura. Tem momentos, assim, mais emocionantes. Momentos de mais sentimentos. Momentos de mais ação. Eu tô apaixonado por esse quadrinho. Não vejo a hora de terminar. Então as minhas duas metas pra hoje são terminar a Nimona. E também ler cartas pra Marte. Que não tava na minha TBA, né? Então pra eu poder começar a ler um próximo livro da TBA. Ainda não sei qual que eu vou ler. Mas ao longo desse dia eu vou saber. Eu tava fazendo aqui um trabalho pra faculdade. Que a gente tinha que fazer um mostruário de papéis. Daí eu vou enviar depois. E ainda hoje eu vou ter que sair pra ir no mercado. Fazer compras do mês. Mas eu vou tentar mesmo assim ler o máximo que eu conseguir. E atualizar vocês o máximo que eu conseguir aqui nesse vlog. Gente, eu tô surtando. Porque depois de esperar 31 dias. Quase 32 dias. Finalmente chegou a minha encomenda que eu tanto queria. Que eu por tanto tempo sonhei com ter. Que é uma luminária do Totoro. Do filme Meu Amigo Totoro. Meu vizinho Totoro. Enfim. Meu Deus. Eu preciso abrir logo. A próxima cena desse vlog com certeza vai ser o Abrindo. E, meu Deus, eu tô surtando. Vamos lá então, gente. Eu nem acredito que finalmente chegou. Meu Deus. Ai, ai, ai. Vamos abrir. A caixinha já está devidamente limpa, né? Por isso que ela tá até aqui, ó. Se desmanchando já. Porque tá cheio de álcool. Tá aquele monte de álcool. Então, bora lá. Ai, gente. Assim, ó. Parece mentira. Vamos abrir. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, gente. Aqui. São os dois ring light que eu comprei. Pra ter frete grátis. Tá tudo se abrindo aqui. Mas, enfim. Que coisa mais fácil. Tá aqui no box essa aqui, né? Mas é isto. Um pra mim e um pra minha irmã. E veio um cabinho aqui. Que deve ser da luminária. Que deve ter caído. Ou do ring light, talvez. Eu acho que da luminária não. Porque eu acho que ela tá fechada. Mas vamos lá. Nossa. Tá meio amassadinho, né? É aqui. Veio as informações do carinha que eu comprei. Eu espero que tenha vindo a certa. Porque, assim, ó. É essa aqui que eu pedi. De folhinha. E essa daqui é uma outra que eu queria também. E essa aqui é uma que eu acho feia. Que eu acho horrorosa. Que eu não queria. Então, bora lá. Eu acho que é a certa sim. É a certa, gente. Que eu fiquei com medo dele ter mandado errada. E é isso. Mas é a certa. Tô vendo aqui a folhinha. Ai, meu Deus. Vou tirar assim, ó. Porque eu não vou conseguir puxar. Aqui não tem mais nada. Gente. Tá bem do tamanho que eu imaginei. Olha que coisa mais linda. Meu Deus. Que lindo, gente. Tô chocado. É muito mais bonito que eu imaginei. Gente, é muito leve. Muito. Muito leve. Tem uma coisinha aqui atrás. Parece meio solta. Ah, tá. É o botãozinho. Espero que o botão esteja funcionando. Mas, gente. Parece um negócio muito fajuto. É sério. Mas é muito bonitinho. E aí, isso daqui mexe, né? Tá vendo? A folhinha você coloca. Porque assim, dá pra trocar onde aparece a luz, né? Ele sai luz da barriguinha. E sai luz também daqui. Então, se você quiser iluminação pro quarto, assim como abajur, né? Usa daqui. E se você quiser iluminação de repente pra ler, usa a da folhinha. Gente, eu não sei se vai dar pra ver muito bem na câmera. Mas olha só como tá estranha a luz do sol. Ah, ele é tipo um make-off de umas fotos que eu tava fazendo do mostruário de papel pra faculdade. Que eu já vou mostrar pra vocês. E olha só como a luz do sol tá bem laranja. A luz do sol tá muito estranha. Tá com uma luz muito diferente. É um laranjão diferente. Não tá aquele amarelo normal do sol. Aquele branco. Tá bem laranja mesmo. Mas enfim, o mostruário de papéis é isso daqui. É o tipo... Enfim, o mostruário mesmo com vários tipos de papéis. Triplex. Duplex. Offset. Pollen. Color Fluss. Vegetal. Couché. Adesivo que eu usei. Um Vanish aqui. Vanish me patrocina. E daí eu encadernei com isso daqui, ó. Com esse ferrinho. Pra fazer essa coisa aqui meio giratória, assim. E é isso. E daí eu tava tirando fotos pro trabalho. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 aqui pra vocês, né, e eu acho que vai ser melhor nesse momento eu ler ele no físico, eu acho que vai fluir mais do que ler no Kindle, então eu comprei ele, tá pra chegar, se ele chegar rápido eu mostro ele ainda nesse vlog, se não eu mostro em outro momento, de repente no Instagram, não sei. Eu comecei, gente, a assistir uma série no Prime Video, que é Tell My Story, eu nunca sei como que pronuncia, mas é uma série que ela é sobre contos de fada, e ela tem uma abertura muito, muito linda, só que assim ela não é de fantasia, sabe, ela é bem cru, assim, é um negócio bem tipo dos dias de hoje também, e é uma série bem violenta até e ela tem três arcos narrativos, tem o arco da Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mal, de João e Maria, e dos Três Porquinhos com o Lobo Mal dos Três Porquinhos também eu tô gostando muito da série, só que como ela é meio pesada, assim, então eu tô assistindo só um episódio por dia, porque senão eu fico assim muito, sei lá impactado e tal. Enfim, agora eu não sei o que eu leio, se eu leio o História de Monstros e Diabruras, ou se eu continuo lendo A Chama de Inverno Kindle até chegar ao físico, ainda não sei realmente o que eu faço. Ai, ai, gente o que fazer? Daqui a pouco eu vou decidir o que que eu vou fazer, aí eu vou talvez assistir mais algum episódio de alguma coisa assistir uns vídeos no YouTube, e daí eu vou ver o que que eu leio, e amanhã eu quero ver se eu atualizo mais vocês sobre o que eu tô fazendo agora na maratona, né, e de repente assistir mais algum filme da minha lista, porque até agora eu só assistia Baba 1 e 2, e ainda falta Família Adams, Hotel Transilvânia e Eu Viro a Rainha das Trevas e falta mais algum agora que eu não... Ah, e A Noiva a Cadáver também, lembrei. Não lembro se eu tinha mais alguma coisa pra falar pra vocês, mas por enquanto é isto. Gente, mais uma vez eu acabei não conseguindo gravar mais muito pra esse vlog. Tava meio corrido assim, de coisas pra fazer da faculdade e ao mesmo tempo eu não ando assim muito bem, eu tava com um pouco de tontura esses dias, eu tava mais quietinho, por isso que eu não tô lendo muito, mas com pressão eu tô colocando algumas séries em dia. Eu tô assistindo uma série, que é uma série bem trash eu acho que eu já tinha comentado isso nesse vlog, que é Stan, que é o nome do cara, né, do protagonista, Stan Against Evil e é uma série bem trash assim, no estilo daquele filme da babá, sabe tem no Prime Video, e é uma série tipo de episódio de 20 minutinhos, é trash, comédia bem bobo e engraçado, assim, sabe é pra ser terror, mas é engraçado. E eu tô achando bem legal, bem divertido. E eu li o primeiro conto do Histórias e Monstros de Diabruras eu não sabia o que eu tava esperando, só fui ler e assim, gente, eu achei uma coisa meio boba, eu achei que ia ser mais terror e tal, mas eu achei bem bobinho. Vamos ver como que vai ser o segundo conto. Agora, daqui a algumas horas, né, no caso, quando for 3 da tarde porque agora são 1h17 da manhã de sábado, mas quando for 3 da tarde eu vou ler o próximo conto daqui durante a live que vai ter aqui no canal a live da Maratona Literária de Halloween e eu tô bem ansioso pra continuar lendo isso daqui, eu acho que ler em live o conto vai ser mais legal, porque é mais fácil de terminar contos né, então eu vou me sentir como se eu estivesse avançando bastante na maratona, como se eu estivesse lendo bastante, vai dar a sensação de um livro concluído, né, tendo lido mais um conto, e eu também li mais um pouquinho de Despertar da Meg Cabot, e eu cheguei na metade dele, eu não ia ler ele, né ele nem tava na minha tibiar, mas eu acabei colocando ele pra frente porque eu tava mais afim de ler ele, queria ler uma coisa mais de boinha, mais levinha, e que eu já tava mais inteirado da história, assim. Enfim, então por enquanto eu tô intercalando esses dois, mas logo eu já vou começar a ler os outros da minha tibiar também, e continuar a chama de Amber que tinha começado, né, e é isto. E, como vocês podem ver, meu Deus, esse meu olho aqui tá muito vermelho, esse tá um pouco, mas esse tá muito vermelho por causa da lente, eu tô usando a lente o dia inteiro então tá complicado. Pra quem não sabe eu tenho ceratocone, que é uma doença degenerativa da córnea, e daí eu tenho que usar lente de contato rígida, e daí eu tô muito tempo usando tá meio dolorido o olho, mas isso aí, daqui a pouco eu vou tirar, eu vou ler mais um pouquinho, eu vou ler um pouco de óculos e depois eu dormi, porque eu já vi série hoje, já li, já participei de sprint, de maratona, enfim. Gente, eu só tô vindo à noite falar com vocês, né, tá bem corrido esses dias principalmente hoje, quer dizer ontem, na verdade, que foi sábado teve uma live aqui no canal, uma live da maratona, e foi incrível, gente eu senti tanto carinho de vocês, assim, eu recebi tanto carinho, tanto amor, vocês foram tão incríveis olha, foi demais, assim, eu recebi a rei maravilhosa do canal de livro em livro acredito que essa altura não cabe a mais nada nos cards, então vou deixar o link do canal dela ali embaixo, junto com o canal da Isa, também do Resenhei, vou deixar ali embaixo, e da May Mortari, do Chá de Prosa, também ali embaixo. Ai, gente, essa live foi tudo, meu Deus, vocês são maravilhosos demais, e eu queria dizer também que eu surtei e eu abri um projetinho do Catarse, eu tô nervoso bem nervoso com isso, e sei lá, já tem algumas pessoas me apoiando eu fiquei bem feliz, pra quem não sabe, o Catarse é uma plataforma de apoio, então você pode, por exemplo, alguém vai lançar um CD independente, um livro independente então uma pessoa junto a um montante, como se fosse uma vaquinha ali, e aí lança aquilo ou existe também o apoio mensal, que seria pra apoiar produtores de conteúdo então eu abri um projeto desse, pra que quem puder, quem se sentir confortável possa me apoiar lá, o valor mais baixo começa então em 5 reais, pra quem quer muito apoiar, e também não tá dispondo de muito dinheiro agora, né, eu sei que a situação tá difícil assim, pra todo mundo, então eu coloquei esse valor porque eu sei que muita gente gostaria de ajudar mas que não pode com o valor mais alto, e também a gente tem um valor intermediário ali, que aí vai ter algumas vantagens, como leitura conjunta ver alguns vídeos antes deles serem postados, enfim, tem várias recompensazinhas assim, bem legais, eu tô bem empolgado com esse projeto, porque vai me ajudar muito pagar minhas contas nesse momento, poder focar no canal que é o que eu mais amo fazer, né, gravar vídeos pra vocês, e durante a dita cuja da live, que foi maravilhosa, eu tava lendo o Histórias de Monstros e Diabruras, eu li mais alguns contos e eu gostei muito dos outros contos que eu li não todos assim, mas eu gostei, eu li mais uns três, se eu não me engano, desde a última vez que eu falei pra vocês esse livro, e eu quero ver se eu termino esse conto que eu tô lendo ainda hoje eu tô na página 64 agora falta mais umas oito páginas pra eu terminar esse conto e eu tô bem surpreso e satisfeito com a escrita do autor, o Tarsis escreve muito bem, tô gostando demais, demais, demais da escrita dele, e o livro só vem crescendo assim, pra mim, tô bem contente com isso, porque esse livro tava parado aqui na minha estante, é muito tempo, eu nem lembro como que eu adquiri esse livro, se eu ganhei de alguém, não minto, eu lembro sim, eu ganhei de uma booktuber que eu vi ela ontem mais canal, que era a Rafaela e eu não sabia se eu ia ler um dia decidi ler, né, agora na maratona tô aproveitando, tô gostando bastante. E hoje também chegou duas comprinhas que eu fiz na Amazon que eu tinha mencionado pra vocês que tava pra chegar lembra? Chegou no dia da live mesmo e foi muito legal, porque eu fiz o unboxing ao vivo, sério, foi muito legal essa experiência e um dos livros que chegou foi o A Chama de Amber, que eu queria muito ler, tá na minha tibiar da maratona, né, e a edição física dele tá bem bonita, ele tem umas coisas meio metalizadas na capa, acho que não vai dar pra ver, mas enfim, acredita em mim é um pouco metalizada a capa, e o outro que chegou também foi o Território Lovecraft tem essa edição maravilhosa que parece que ela é toda gasta, assim e ela é de capa dura também, e eu fiquei bem feliz de ter conseguido comprar isso daqui, uma promoção tão boa, porque gente, eu paguei 20 reais nesse livro em capa dura, e A Chama de Amber ali da Colin Hook, eu paguei 16 e pouco se algum dos dois livros, ou os dois, tiverem ainda nesse valor, eu vou deixar o link deles ali embaixo, caso vocês se interessem em comprar pelo meu link, lembrando que comprando pelo meu link vocês me ajudam bastante, porque eu ganho comissão e de atualizações, eu acho que por enquanto é isso ontem eu li mais um pouco do Despertar da May Cabot, bem antes de dormir, e eu consegui avançar até que bastante na leitura, cheguei na metade do livro, e amanhã, que no caso é hoje, porque já é um e pouco da manhã é domingo, e eu vou ver se eu consigo focar mais nas minhas leituras, e gravar mais coisas legais aqui pro vlog, e registrar o máximo que eu consegui no meu dia, e é isso aí gente, hoje é segunda, feriado e eu participei dos sprints de leitura lá no Twitter, né, eu comandei os sprints de leitura no Twitter da maratona e foi muito legal, foi das 14 até as 17 aí agora à noite eu tava terminando de editar o vlog, eu editei tudo que eu gravei até aqui, e durante o sprint eu terminei o Despertar da May Cabot eu fiquei bem feliz com conseguir ler bastante eu acho que eu li umas 60 páginas por aí, eu consegui ler, né, bastante fiquei bem feliz, e eu gostei muito da conclusão dessa trilogia, esse é o terceiro e último livro da trilogia Abandono, e no começo do livro eu não tava gostando muito dele, eu tava pensando em dar umas duas estrelas por aí, porque eu tava achando que tava com muito foco no romance e o romance não tava legal, sabe, o casal não tava assim, chamando muita atenção, e eu não tava gostando muito do romance mesmo, não tava curtindo muito só que a autora começou a falar mais dessa mitologia que ela criou aqui, né, dessa questão da Persephone, do Hades, e dessa coisa do mundo inferior e tal, e as fúrias e as moiras, enfim, eu achei muito legal foi assim, uma saudadezinha de Percy Jackson que eu matei, mas claro que a história se sustenta por si só, não por lembrar Percy Jackson, né mas enfim, eu acabei o livro gostando bastante dele, dei quatro estrelas, eu realmente achei ele muito bom, e aí hoje, antes de dormir eu vou continuar lendo histórias de monstros e diabruras que eu tô na página 70 e pouquinho, tô quase na metade, a minha opinião sobre ele é ainda mesmo do que eu falei da outra vez que eu vim aqui falar sobre ele, e junto com o livro de contos, que eu vou ler um conto por dia, eu vou continuar a leitura de A Chama de Ember, agora que eu tenho o físico dele, e eu já vou encerrando esse vlog por aqui, porque eu vou lançar ele antes pros apoiadores do Catarse, então se você quiser ser apoiador do Catarse também o link tá ali embaixo na descrição os apoiadores tem alguns benefícios, assim, bem legais, tá tudo descrito lá, bem certinho e acho que pro público em geral, esse vídeo vai ao ar na quarta-feira, ou terça mas eu acho que na quarta, e vai ter sim mais vlogs de leitura da maratona, não tão longo quanto esse eu vou tentar registrar o máximo de um dia dois, assim, juntar bastante leitura sabe? Ah, eu tô bem empolgado com a maratona aquela coisa toda então, né, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, curte esse vídeo pra ajudar com que ele seja mais divulgado pelo YouTube, não esqueça de utilizar o meu link da Amazon, caso você vá comprar alguma coisa na Amazon não precisa ser só livre, pode ser qualquer coisa que você vai comprar, você comprando pelo meu link, você me ajuda demais, é uma forma de você patrocinar o meu trabalho, contribuir com o meu trabalho, sem gastar nada mais por isso. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vlog, vocês pediram pra eu voltar com vlogs, então eu tô aqui, ó, com tudo fazendo esses conteúdos pra vocês, e espero que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!